Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro lições bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. O textual está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e o versículo 4, está escrito assim, E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Verdade prática, quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A leitura bíblica em classe está na 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17, versículos 22 e ainda 1 livro de Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 3. É bom a gente sempre falar isso, não é 1, é 1 livro de Samuel, tá? Muito bom. Bom, objetivos dessa lição é apresentar o conceito da paternidade segundo a Bíblia, segundo, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família, e terceiro, destacar a importância e valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Professor Joás, para mim, essa é uma das mais importantes lições deste trimestre, quando se trata aí dos relacionamentos em família, é a importância da paternidade na vida dos filhos. É tão importante essa figura paterna, que hoje, sem sombra de dúvida, um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando na sociedade é exatamente essa ausência dessa figura paterna. E um exemplo claro, está na nossa leitura bíblica em classe, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17, versículo 22, e ainda no capítulo 8, desse mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Nós vemos aqui a ausência dessa figura na vida dos filhos, e as consequências que isso gerou na vida desses meninos. Lição muito boa, né? Com certeza. A gente vê um pai ausente, o quão prejudicial isso pode ser na formação do caráter moral, até da trajetória de vida de um filho que vive com um pai ausente. E aqui a gente, falando de um pai ausente que é um sacerdote de Deus, e ambos aqui, os pais apresentados aqui, são assim, se dedicaram muito ao ofício, ao trabalho, à obra de Deus até, que é uma obra nobre, é um trabalho nobre, mas a própria Escritura diz para não fazer isso. Quando o apóstolo Paulo vai falar de chamado pastoral, chamado até para ser diácono, para qualquer função na igreja, o primeiro requisito é ser bom pai, ser bom marido, né? Então, esses dois sacerdotes das histórias que nós vamos ver aqui nessa aula, eles andaram o caminho inverso, né? Eles se dedicaram mais ao ofício, mais à obra, do que à família, e isso trouxe prejuízos terríveis, né? Bom, professor, sobre isso que nós vamos falar, é uma lição muito boa, lembrando que nós estamos falando sobre relacionamentos em família, já estudamos até aqui sete lições, e vale a pena a gente dar uma frisada bem rapidinho. Quando a família age por conta própria, nós estudamos aí sobre Enemelec, né, sobre os filhos, e como isso sucedeu. A lição de número dois é a predileção dos pais por um dos filhos, ciúme, o mal que prejudica a família, ídolos na família, motim em família, pais velozes e filhos rebeldes, lição muito boa, e a última que estudamos, o relacionamento entre nora e sogra. E agora a importância da paternidade na vida dos filhos. Professor, eu vou ler a introdução e já falo que aqui na nossa igreja, como em todas as ADECs, nós temos aí um curso que é o Casados para Sempre. E dentro desse curso, são três lições, e uma das lições fala dos papéis pai e mãe. E essa lição, praticamente, eu lembrei muito, quando eu passei por esse curso, eu lembrei muito dessa lição dos papéis. Qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, e qual é o papel dos filhos também dentro do relacionamento. Hoje nós vamos falar dos pais. Muito interessante. O curso, ele já é autorrecomendável, é só procurar saber a reputação desse curso aí, e a ADEC fez boa coisa, abraçando esse curso, e muitas famílias têm sido restauradas, têm se tornado mais funcionais, por causa dessas lições, são lições bíblicas como que a gente está vendo durante esse trimestre aí. Por que eu estou dizendo isso, professor? Talvez você tenha uma dificuldade em família, algum conflito, isso é muito comum entre as famílias. Se você quer uma ajuda, ligue para a gente, nos procure aqui no escritório, procure saber sobre esse curso, que é uma bênção para as nossas famílias. Eu já fiz, o professor Joás também já fez, é um dos monitores, e é uma recomendação muito alta. Fale com a gente, e procure se inteirar, sobre esse curso, que vai ser bênção para a sua família. Vamos lá. Nessa lição, focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofini e Finéas, sob a conduta negligente do seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdote. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias, tornaram-se avarintos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja, local e das instituições educativas. O núcleo é a família, professor. Nós já discutimos isso aqui, nós não vamos agarrar nesse ponto. Mas se a família não vai bem, a igreja ou qualquer outra instituição, muito menos. Nós temos exemplos aí, né? Dois sacerdotes de altíssimo nível, alto gabarito, né? Nós estamos falando de Eli e de Samuel, são, assim, um patamar elevadíssimo no que diz respeito ao sacerdócio e homens de Deus, comprovadamente, homens de Deus e homens que Deus usa extraordinariamente. E, assim, são sacerdotes e, por negligenciarem os filhos, a educação dos filhos, é justamente no ofício que eles mostram os maiores prejuízos, né? Você vê Ofinifinéias, não tem o mínimo respeito pelo Deus do Pai, não tem o mínimo respeito pelo culto, eles profanam o culto de Deus, e são filhos de sacerdote. Joel e Abias são filhos de uma figura iminente em Israel, a figura de Samuel é uma figura forte, imponente, o homem de Deus, e as práticas deles como os juízes, né? O que chega aos ouvidos do Pai, suborno, profanação também, perversão da justiça, avareza, é muito complicado, né? Se dedicar tanto a um ofício, a um trabalho, e ver nesse mesmo ofício, nesse mesmo trabalho, os da própria casa prejudicando, deturpando, profanando, e mostrando o pior lado que existe no ofício que esse pai se dedicou tanto. Mas é porque faltou dedicação a família, né? A família deve ter um... deve ter um foco de cuidado maior, né? Se era assim nessa época, se era assim nessa época de Eli, de Samuel, quanto mais hoje, né? Que os dias são maus, e que nós vemos tantos ataques à família ao mesmo tempo, assim, direcionados à família. Então, essa lição é de suma importância e é urgente a gente discutir esses assuntos que estão aí com mais cuidado, né? A gente aqui não tem tanto tempo para isso, mas nós temos a EBD, né? Tem mais tempo presencial, quem quiser estar com a gente, né? E com certeza isso aqui vai render muita discussão na sala de aula, né? Muito, muito. É, vamos lá. Capítulo 1, a paternidade dentro da família. São três tópicos. O primeiro, a primeira família. O segundo tópico, a falta de autoridade no lar. E o terceiro, os problemas de uma paternidade ausente. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou dois filhos, formando assim a primeira família. Gênesis 4, versículos 1 e 2. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança da família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora do seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida iribada perante Deus e o povo, foram desplicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Geralmente a gente não lê todo o tópico por causa do nosso tempo. Mas essa introdução e esse primeiro tópico aqui vai nortear toda a nossa lição. Então nós vemos aí que os papéis dos pais e das mães e nós vemos dois exemplos aqui, professor. Na verdade, três. O primeiro casal, Adão e Eva. O segundo, Eli, o sacerdote Eli e a sua família. E o terceiro, o profeta Samuel, também sacerdote, e a sua família. São exemplos típicos da ausência da autoridade do pai e também uma negligência na formação dos filhos. Preocuparam com algo, sim, muito importante, preocupar com a obra de Deus. Mas e a família? Não pode faltar tempo para os filhos, né? Já está comprovado, né? Isso é muito recente, estudos que comprovam isso são muito recentes, mas você vê desde o começo da história, está falando aqui da primeira família, isso é um tanto evidente, que uma educação efetiva, ela precisa ser afetiva, né? Não se educa direito sem afeto. Não dá para instruir satisfatoriamente sem contato, sem conexão, né? E para isso precisa de afeto. E aí a figura do pai aqui é essencial, porque, embora ensinar, conduzir, inaugurar o caminho da criança, instruir, seja papel dos pais, né? Um conjunto, né? O pai e a mãe, cabe ao pai um papel que é primordial e que é essencialmente do pai, que é o de corrigir algumas rotas, o papel de autoridade, né? A disciplina com mais autoridade, é uma figura que deve ser uma figura de autoridade, né? E aí, quando isso falta, quando isso é negligenciado, quando isso é dispensado de alguma maneira, o prejuízo é certo, né? Então, o papel do pai não é muito simples, né? Não é nada fácil você corrigir e ainda assim ser afetuoso. Mas a própria escritura mostra como fazer isso, né? Se a gente tivesse tempo de discutir alguns textos aqui, a própria palavra de Deus mostra as diretrizes para fazer isso. Corrigir com afeto. Exercer autoridade com amor. O próprio Deus, que é pai e é pai nosso, ele faz assim, né? Ele corrige aos que ele ama, né? Então, ele faz isso com afeto, com amor. E o papel dos pais é o mesmo. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária, né? Para a gente entregar para a sociedade pessoas melhores, né? Porque o que a gente está vendo hoje é justamente o oposto disso, né? Delega-se para todo mundo a educação dos meninos, né? Mas as figuras que devem fazê-lo mesmo, às vezes se omitem, às vezes deixam por conta de celular, da tia da escolinha, da professora da EBD, e vai terceirizando. E aí o prejuízo vem depois, para a própria sociedade. A terceirização, ela funciona para alguns pontos, outros não. A educação, por exemplo, é um ponto que não deve ser terceirizado, é a responsabilidade dos pais. Muito bom. Bom, professor, antes da gente encerrar esse primeiro bloco aqui, vamos falar um pouquinho da falta de autoridade no lar. Tanto os sacerdotes ali, quanto Samuel, eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Bom, nós poderíamos ler tudo isso aqui, mas nós vamos ter o exemplo bíblico da nossa leitura bíblica em classe. Os filhos não repetiram o mesmo exemplo dos pais. Foi uma deficiência, né, professor? Isso aí não tem o que se discutir, né? Claro, a responsabilidade de Ofenife, Inéas, Joel, Abias, a responsabilidade deles é bem clara, mas talvez a história fosse diferente, se houvesse um cuidado maior por parte dos pais, né? Outra coisa que preocupa, professor, é essa autoridade, você já falou isso aí, não é uma autoridade violenta, não é violência, mas é uma autoridade exercida com amor, com afeto. Você já citou isso, já explicou isso muito bem. Porque hoje, muitas vezes, as pessoas acham que para educar um filho tem que espancar, tem que bater. E a igreja é contra, a Bíblia é contra esses atos de violência. Nós não podemos aplicar isso. Mas uma boa correção, uma correção com autoridade, uma instrução sábia, e senta aqui, meu filho, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, e em alguns momentos até aplicar uma disciplina, isso é bíblico e necessário. Porque hoje, se a gente ver bons exemplos de homens e mulheres que estão na ativa, é porque tiveram um pai, tiveram uma mãe presente. E eu vou te falar um negócio que talvez pode até assustar. Eu conheço muitas pessoas boas, que estão na ativa hoje também, e que não tiveram a presença de um pai ou de uma mãe ali, ativos na vida deles, mas tiveram alguém próximo que orientasse, que buscasse aí. Alguma figura de autoridade. Alguma figura. Eu penso assim que essa descoberta é bem recente, em termos científicos, porque eu penso, por exemplo, algo que norteia a educação de muitos filhos até hoje, pais que de forma instintiva, ou porque aprenderam assim, então é uma influência que eu vejo que veio da década de 30 do século passado, em 1928, John Watson, um psicólogo americano, ele escreveu um livro sobre o cuidado dos filhos e da criança, o cuidado do bebê e da criança, e ele, esse livro, foi tomado como base desde a década de 30 do século passado até hoje, muitos tomam isso hoje como base para a educação em alguns países, isso é leitura obrigatória e coisas do tipo, até hoje, mas ele ensina nesse livro dele, eu anotei o nome, seria algo como o cuidado psicológico do bebê e da criança, traduzindo aí, seria algo assim, um livro de 1928, até hoje, ele dizia nesse livro coisas como nunca abrace, nunca beije o seu filho, uma criança, no máximo, você dá um beijinho na testa, na hora de dormir, no máximo, você aperta a mão dele de manhã, quando ele levantar, no máximo, negócio de ficar abraçando, de ficar beijando, e coisas desse tipo, era porque eles entendiam que a criança representava algum tipo de ameaça, que precisava ser disciplinado com régia firme, com dureza e coisas desse tipo, e esse tipo de teoria psicológica, até já, porque é um psicólogo, esse tipo de teoria já caiu por causa da prática, na prática se mostrou que não é assim, inclusive, John Watson teve quatro filhos, três deles tentaram suicídio, ele cuidou dos filhos do jeito que ele ensinou os outros pais a cuidar dos filhos, ele aplicou isso na própria família, e três deles tentaram suicídio, um infelizmente, conseguiu, um desses filhos, infelizmente, conseguiu se suicidar, em 1958, então, não funciona esse tipo de educação, firmeza, dureza, disciplina, sem afeto, sem amor, para disciplinar, você precisa amar primeiro, senão a disciplina vai, vai ter um caminho que não é o dela, a disciplina correta, exige afeição, exige respeito, amor, então, tem como disciplinar com amor, existe essa possibilidade, a gente pode citar inúmeros provérbios, inúmeras passagens bíblicas, desde Gênesis, provérbios 13, 21, está escrito lá, quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama, quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo, e isso aqui não está falando de violência, de jeito nenhum, então, dá para corrigir, dá para disciplinar, mas fazer isso com afeto, com conhecimento, com respeito, pedir perdão quando errar, o filho aprende assim, ensinar as coisas do jeito que elas são, você não pode, você não pode bater no coleguinha, por quê? porque é feio, não, não é assim, eu vejo lá em casa, tem uma mãe sábia, eu vejo quando ela ensina esse tipo de coisa, ela ensina o real motivo, por que não pode, por que você não pode bater no coleguinha, porque ele vai se ferir, ele vai se magoar, ele vai ficar chateado com você, você vai perder uma amizade, ensinar do jeito certo, porque é feio, aí a pessoa vai aprender que essa criança vai crescer pensando que tem coisas que ela não pode fazer, porque vai parecer estranho, vai soar mal, vai ficar feio, então desde que ninguém esteja olhando, talvez ela possa fazer, é isso que passa na cabeça de uma criança, uma criança não tem muito discernimento de certas coisas, então ela precisa ser ensinada, guiada, e para isso a disciplina é fundamental, mas é uma disciplina que é só dura, é só a correção, não vai funcionar também. Não funciona. Uma coisa, professor, que nós estudamos aqui, falamos, exemplo, da primeira família, a falta de autoridade do pai, terceirizar isso aí, mas tem um outro problema também, que a gente vai começar agora e termina no próximo bloco, que é os problemas da paternidade ausente. Samuel, Eli, eles eram muito presentes na congregação que eles viviam, para o povo, mas muito ausente em casa. Será que essa história não se repete hoje? Pois é. Segura aí, que nós vamos falar isso depois do intervalo. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí, que voltamos em instantes. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da paternidade, a importância dessa paternidade professora na vida dos filhos, na formação dos filhos. E nós terminamos o bloco anterior aí falando dessa ausência, desse pai ausente. E eu fiz uma pergunta, será que a história não se repete hoje? Eu já fiz algumas estatísticas que é até difícil a gente falar sobre isso, né? É difícil a gente falar como é que eu vou pontuar isso aqui. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir isso, mas hoje a maioria dos índices criminais, desses pontos que a sociedade não quer tratar, desses crimes absurdos que a gente vê por aí, infelizmente isso acontece dentro e fora da igreja, isso acontece com pessoas da igreja, com pessoas que não frequentam a igreja nenhuma, mas quando a gente vai na ferida, quando a gente vai na base, no núcleo, nós vamos ver a ausência dos pais, a figura dos pais. E eu não estou falando por mim mesmo, mas eu falo com dados científicos, com provas de psicólogos, de psiquiatras, de médicos voltados para esse tipo de análise. e é uma realidade triste, triste mesmo, porque quando você vai ver, você vai ver um pai ausente, vai ver uma mãe que não estava ausente, você vai ver que o filho não tem nenhum exemplo a tirar do pai, a buscar do pai, e o que ele tem são más influências e um comportamento totalmente pervertido, como a Bíblia chama aqui os filhos de Ofenifinéas, de filhos de Belial, não conheci o Senhor. E a impressão na vida dos nossos filhos de quem é Deus, a responsabilidade de colocar isso na vida dos filhos, não é da escola, não é do Estado, não é do governo, é dos pais. É isso aí, é muito interessante esse texto de 1 Samuel, quando você vê numa linha o texto dizendo que eles eram sacerdotes de Deus, Ofenifinéas, são sacerdotes de Deus. Aí na linha seguinte você vê que eles são filhos de Belial, é assim, é meio chocante até, porque eles estão exercendo o ofício de sacerdotes, mas eles não têm o mínimo respeito pelo que eles estão fazendo, eles não têm a mínima consideração por quem está indo lá oferecer sacrifício ao Deus Eterno, prestar o seu culto ao único Deus, e eles chegam a eles chegam a estragar o culto dos outros, isso é algo que é impensável para um sacerdote, o sacerdote ele deve facilitar o culto dos outros, ele deve prover meios para que o culto dos outros seja aceitável, ele deve ensinar como prestar um culto verdadeiro ao Deus verdadeiro, e esses sacerdotes aí, eles estão pervertendo o povo, eles estão atrapalhando o culto do povo, e assim, o povo era unânime, todos eram unânimes com o que diz respeito à reputação deles, tinha gente que não estava cultuando mais, não estava ofertando mais ao Senhor por causa da postura daqueles dois sacerdotes, isso tudo porque eles não foram corrigidos a tempo, se você ler outro provérbio, 19, 18, você vê que há um tempo correto para disciplinar, para corrigir, ensina, corrige, disciplina, enquanto eles ainda são capazes de aprender, porque depois eles vão entrar, se você não fizer a tempo, eles podem entrar num caminho de morte, e aí não tem mais o que fazer. Já passou o tempo do aprendizado, estou dizendo da formação de caráter, e a gente sabe que tempo é esse. Não é à toa que o Criador colocou esses seres tão indefesos, tão zerados na responsabilidade dos pais. Não é à toa. Por um tempo bem específico da vida deles, eles vão ficar na companhia dos pais, sobre os cuidados dos pais. Isso não é à toa. É porque é com eles, com esses pais que eles têm que aprender, que eles têm que aprender os rumos da vida, a conduta moral, o caráter moral que eles precisam ter diante da vida. É com os pais que eles vão aprender isso tudo. E os hábitos que eles precisam ter para ter uma vida excelente, isso tudo é papel dos pais para passar para esses infantes, para essas crianças. É o tempo certo de aprender enquanto está ali. Depois que cresceu é o finifinéia. Não tem muito o que fazer. Verdade. Bom, professor, nós já falamos muita coisa aqui. Vamos falar um pouquinho desses tipos de paternidade. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só e a ética cristã orienta aos pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Eu vou dar uma introdução breve aqui, professor. Eu me lembro da época de faculdade ainda, sempre tinha aquela pergunta, qual o tipo de liderança que é mais eficaz? Então, eu tive um bom professor que falou o seguinte, que o tipo de liderança eficaz é aquele momento ali que você precisa de exercer a liderança. Vai ter hora que vai precisar ser autoritário? Vai. Onde você vê um filho gritar com o pai? Vai ter hora que você vai precisar de ser mais democrático? Tem mais de um filho, tem dois, três filhos ali. Precisa haver uma solução de um conflito? Tem que ouvir. Então, quando a gente fala desse tipo de paternidade, não é que a gente quer taxar assim, esse modelo aqui é o eficaz. Isso vai muito de acordo com a família, vai muito de acordo com a classe social, mas quando a gente fala da conduta cristã, da ética cristã, esse padrão é um só. Nós estamos falando da palavra de Deus. Aí não tem curva, não. Você vê esses padrões aí, tem dois extremos aí, a paternidade autoritária, a gente já falou aqui, como o exemplo lá do John Watson, um filho, em 1954, um filho acabou se suicidando porque teve esse tipo de influência paterna, esse tipo de educação. E no outro extremo, você vê uma paternidade permissiva, nada é reprovado. Reprovado de fato, porque às vezes fala, meu filho, não pode fazer isso. Mas e aí? Que efeito isso surge na vida, isso surte, que efeito isso surte na vida de um menino que não entende muito bem como a vida funciona. Às vezes precisa ser mais efetivo. e a gente já falou que tem uma sinergia entre o efetivo e o afetivo. Então, o ideal seria seguir esse caminho do meio. A disciplina tem que vir, a correção no momento adequado e tudo com muito cuidado, afeto e amor. Então, não é nem permissivo e nem ofensivo, nem autoritário demais. Seguir o caminho do meio é a recomendação bíblica. Porque negligenciar esse tipo de autoridade, esse tipo de ensino, que é um ensino bíblico, se você ler Gênesis 18, 19, você vê que os pais que negligenciam isso, eles estão abrindo mão de promessas de Deus, abrindo mão de bênçãos de Deus. Deus tem algumas promessas, algumas bênçãos que ele libera, mas para que essas promessas venham, para que essas promessas sejam alcançadas, precisa obedecer. E aí, no caso de Gênesis 18, 19, é uma obediência ao ensino. Ele escolheu alguém para ensinar aos filhos, para instruir, apresentar o caminho de Deus para eles. E quando esse alguém não faz isso, ele está abrindo mão dessas promessas todas, dessas bênçãos todas, e essas bênçãos não virão por causa desse tipo de negligência. Então, o negócio é muito sério. Pais que têm essa postura negligente, precisam saber disso. Estão deliberadamente abrindo mão de promessas de Deus, de bênçãos para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para os seus filhos. E estão fazendo isso, se não era consciente, agora é. Estão fazendo isso, escolhendo isso. Eu não quero essas bênçãos, eu não quero essas promessas. Por isso que eu não ensino os meus filhos. está negligenciando um caminho que foi traçado por Deus, que vai deliberar uma série de bênçãos e está trazendo uma consequência enorme para dentro de casa. Vamos falar algumas coisas aqui, professor. Quando a gente olha a lei, para muita gente a lei já prescreveu, a lei já passou, nós estamos no período da graça, não precisa olhar mais para a lei. Já temos inúmeros programas falando sobre isso. A lei moral, ela continua em plena evidência. Agora, quando a gente fala, quando a gente olha para isso aqui, que a responsabilidade da mãe é ensinar o filho, do pai de prover, etc, etc, tem uma série de coisas ali, muitas vezes a gente para para pensar que nós estamos errando na transmissão desse conhecimento aos nossos filhos, aos pequeninos. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Por eu não ser tão presente, muitas vezes eu uso de autoridade. e por eu ser muito presente e não conhecer de fato o externo, eu sou muito permissivo. A gente deve, o bom é que a gente tem um Deus que é pai, né? Deus é pai. Até o nome de um desses rapazes aí, filho de Samuel, Abias, o Senhor é pai, no caso ali, meu pai, mas o pai é nosso. Jesus ensinou isso. E esse Deus que é pai, ele disciplina, ele corrige e ele não deixa de dispensar graça, misericórdia, amor, mesmo no ato da correção. Então, está escrito lá em Hebreus 12, parece que é verso 6, que ele disciplina, corrige aqueles que ele ama. Então, é o modelo perfeito de pai que a gente tem. E se a gente seguir esse modelo, a gente vai ter sucesso no cuidado dos nossos filhos. Professor, o nosso tempo está quase mandando a gente parar e é uma lição tão boa como essa. Eu reforço um convite que você fez bem lá no início. Você que está disponível aí, participe com a gente num domingo. As nossas escolas presenciais, elas acontecem em todas as nossas igrejas. todas as ADECs, todos os domingos de 8 às 10 da manhã. Vem fazer uma visita para a gente, nós vamos ficar muito felizes em ter você com a gente aqui em qualquer um dos nossos tempos da Assembleia de Deus. Bom, professor, finalizando a nossa lição de hoje, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Primeiro, omisso para com os filhos. O segundo, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. e terceiro, tratamento inadequado. Precisava de muito tempo para falar sobre isso, mas a omissão para com os filhos, fazer vista grossa, professor, isso está trazendo muita gente à ruína, muitas famílias à destruição. Os filhos pecam, 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 e o pai faz de conta que nem vê, há esse relapso, há esse descuido, essa desplicência, e os filhos crescem, e daí a pouco são péssimos exemplos para a sociedade, e a responsabilidade disso aí é dos pais. É, essa omissão aqui, primeiro Samuel 2,12, lembra o que a gente acabou de falar aqui de Gênesis 18,19. Quando você pratica esse tipo de omissão, você abre mão de bênçãos de Deus, e você pensando no Provérbios 19,18, também, além de abrir mão das promessas de Deus, você pode estar entregando seu filho à morte, a um caminho de morte. Então, a gente precisa fazer essas conexões. Você vê o texto dizendo que eles eram filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, apesar de serem sacerdotes do Senhor, não conheciam o Senhor, por que eles não conhecem? Por que eles são filhos de Belial? Imprestáveis, inúteis, sem proveito nenhum, não servem para nada. Por quê? Não foram corrigidos há tempo, agora não tem o que fazer, então eles estão nesse caminho de morte, para o qual eles não prestam, não servem, agora não tem mais o que fazer, é a inutilidade, é a falta de proveito, e aí, isso tudo ocasionado pela omissão, a omissão de um pai que não corrigiu a tempo, não, 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 não desviou do caminho mal para trazer para o caminho da justiça a tempo, isso é papel do pai, e às vezes isso, às vezes precisa ser feito aos trancos e barrancos mesmo, na expressão popular, não é violência, mas às vezes é preciso forçar um pouquinho, peraí, se eu não fizer isso agora, se o meu filho não sofrer um pouquinho agora, e eu estou falando de sofrimento que a vida impõe, não estou falando de, porque às vezes as pessoas interpretam o que quiserem do que a gente está falando, então é privar ele de algumas coisas, cercear eles de alguma coisa que eles gostam, para que eles voltem para o rumo, para o caminho, porque se eles continuarem ali, eles vão entrar nesse caminho, o caminho de Joel, de Abias, de Ofini, de Finéas, e aí vão se tornar inúteis, imprestáveis, sem proveito nenhum para a sociedade, para a família, para Deus, e isso é um caminho trágico, então é, essa omissão é que gera isso, essa omissão, esses moços, Ofini e Finéas, não conheciam a Deus, porque, apesar de verem o pai constantemente diante de Deus, eles não foram corrigidos quando se desviaram, quando escolheram outros caminhos que iam levar eles para esse caminho de morte, eles não foram corrigidos, a rota não foi traçada de novo, o GPS não corrigiu a rota, e aí foi tarde demais. Bom, professor, agora eu falo como pastor, como pai também, mas mais como líder espiritual, agora nesse momento, eu já ouvi reclamações e algumas sugestões contrárias aos ensinamentos da igreja, que a igreja ensina o que está na Bíblia, ou pelo menos deveria ser, algumas igrejas não estão nem aí para a Bíblia, mas uma igreja séria vai ensinar o que está na Bíblia. Aí eu já ouvi algumas sugestões e algumas colocações de alguns pais e de algumas pessoas da sociedade como profissionais de diversas áreas criticando esse tratamento da igreja, a forma de ensinar os pais a cuidar dos filhos. Você não pode fazer isso, você não pode usar com violência, não é violência, você não pode corrigir, você não pode tirar isso da criança, um monte de coisa. mas eu falo isso com conhecimento de causa, você também está com a gente e sabe disso. Quando alguém cai no mundo das drogas ou do crime, aí a conversa muda. Ah, espera aí, a igreja tem um padrão judaico-cristão, a Bíblia é muito exagerada em alguns pontos, mas quando esse indivíduo cai nas drogas ou cai no crime, aí o sofrimento é de um exponencial gigantesco, e aí a sociedade não fala nada. Aí usa aquela frase que bandido bom é bandido morto. Mas por que não cuidou antes? Por que não trabalhou antes? Aí esse relapso, esse descuido do pai antes, isso vai ser pesado agora na conta do filho. Será que na hora da gente mudar isso, mudar essa fala que é muito ruim, mudar esse comportamento dos pais, está na hora da gente reverter esse quadro. E o papel da igreja vai até além disso, é bom o senhor lembrar, porque o que a gente vê na sociedade hoje são pais perdidos, e às vezes até dentro da comunidade cristã também. Verdade, tem que ser dito. É o que a gente vê. E aí tem o outro lado que são pais que não tiveram esse tratamento, não aprenderam, e aí tomaram um caminho. O pai que está no mundo das drogas, o pai que é traficante, a mãe que se prostitui, tem crianças hoje nesse contexto. E aí você vê, são crianças que aonde chega roubam a cena, porque uma escola inteira não dá conta de corrigir um menino, porque ele não tem isso, ele não tem a figura de autoridade na casa dele. E aí entra o papel da igreja. será que não tem na igreja bons pais que podem adotar de alguma maneira um filho desse, adotar, mesmo que emocionalmente, não estou falando de correr atrás do apés, que isso vai dar um trabalhão, mas o menino está perdido. O menino está perdido. O pai é traficante, a mãe se prostitui, e o menino vai para a escola por um milagre, não se sabe como ele está lá na escola, às vezes uma figura de uma tia, de uma avó, de uma avó, algo desse tipo, e a igreja pode de alguma forma contribuir para que esse menino tenha sim uma figura de autoridade. Alguns bons pais podem chegar mais perto, que estão perto dessa criança, podem chegar mais perto e se oferecer para ajudar. eu posso levar o menino na escola, é na mesma escola do meu filho, posso levar ele, posso trazer, sem problema. O senhor me permite, a senhora me permite, eu faço isso. E aí, isso é uma oportunidade de ensinar esse menino, de mostrar para ele que tem uma outra vida, que tem uma outra realidade, além dessa que se apresenta para ele, que é terrível. Verdade. Então, o papel da igreja vai muito além. Às vezes, vai muito além e às vezes a igreja está tranquila, suave, de boa, bem confortável. Hoje tem tudo, né, professor? Hoje tem tudo. Bom, gente, nós encerramos a nossa lição de hoje falando da isenção da responsabilidade de Elisa Amor para os filhos e a consequência que isso trouxe para os filhos e também do tratamento inadequado. Qual que é a melhor forma de nós buscarmos um tratamento adequado para a nossa família, professor? Já falamos, é a palavra de Deus, né? Os parâmetros estão aí. Exatamente. São bons ensinadores, tem muitos profissionais aí que podem ajudar também, né? Havia sempre aquele preconceito, não pode passar por uma terapia, não pode ir num psiquiatra, não pode ir num profissional. Pode sim, deve, deve. E tem muitos profissionais bons que auxiliam na formação da família e a gente precisa usufruir de todos esses benefícios, né? Somente no momento que nós estamos vivendo hoje que os pais estão perdidos com algumas situações e a verdade é essa. Obrigado, professor, por hoje, tá? Amém. Ficamos aqui com mais essa lição e espero que Deus tenha falado ao seu coração porque falou profundamente ao nosso e isso serve de parâmetro para nós criarmos as nossas famílias e criarmos os nossos filhos. Deus te abençoe e até a nossa próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. Tchau.